Olá, sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós temos uma palavra abençoada para você aqui no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, é a oração da noite a qual Deus vai falar tremendamente com você, em nome de Jesus Cristo, amém? Você não pode se deitar, você não pode dormir sem antes ouvir uma palavra de Deus, sem antes orar a Deus e com o dia sequer, sem conversar com Deus, para que nós possamos ter mais confiança em tudo aquilo que nós vamos fazer, para que nós possamos ter mais fé em tudo aquilo que nós vamos fazer, sempre quando eu vou trabalhar de madrugada, eu oro a Deus e peço a Deus para que Ele possa me dar entendimento, sabedoria, para que eu possa tomar as decisões mais certas, para que eu possa tomar uma decisão certa, para que eu possa ir bem no meu trabalho, eu peço a Deus para abençoar os meus colegas de trabalho, eu peço a Deus para me guardar no caminho da ida, da volta, durante, abençoar toda a minha equipe e nós devemos conversar dessa forma com Deus, amém querido? Então nós vamos aprender em nome de Jesus Cristo, mas antes de falar sobre essa palavra, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixa de acionar aí as notificações e dê o seu like que é muito importante para o nosso canal, amém? As notificações é importante, porque se você acionando as notificações, todas as vezes que a gente postar algum vídeo, você vai receber, amém? E o like também é de suma importância, porque quando você dá o seu like, você está dizendo para o YouTube que o que nós passamos aqui é relevante para você, amém querido? E o YouTube vai encaminhar os nossos vídeos para outras pessoas, ou seja, você acaba sendo um canal de benção na vida também de outras pessoas, em nome de Jesus Cristo, amém? Então evangeliza aí em nome de Jesus e nós vamos aí ser benção na vida de outras pessoas também, em nome de Jesus, amém? Vamos ler aqui no livro de Hebreus, é uma palavra bem conhecida, Hebreus capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1, Hebreus 11, 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, louvado seja Deus. Querido, quem escreveu o livro de Hebreus aqui, nós não sabemos, é incerto saber quem escreveu, alguns acham que é o apóstolo Paulo, outros acham que são outros apóstolos, mas enfim, não está datado exatamente quem escreveu o livro de Hebreus. Mas certo é que ele colocou aqui algo tremendamente ótimo para a gente aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 11, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, louvado seja Deus. Queridos, nós já aprendemos aqui em outro vídeo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando a gente não tem fé, isso quer dizer que a gente não confia em Deus. Quando nos falta fé, isso quer dizer que nós estamos desconfiando do poder de Deus, desconfiando da graça de Deus, desconfiando que Deus pode fazer alguma coisa para nós. E isso deixa Deus triste, deixa o coração de Deus muito triste, Jesus Cristo mesmo, certa feita ele estava na aldeia onde ele cresceu, onde ele nasceu e ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade das pessoas. Veja, Jesus que fazia milagres a riveria, ele não pôde fazer. Se há uma coisa que impede Deus de fazer um milagre nas nossas vidas, de fazer uma obra nas nossas vidas, é a falta de fé. É a gente não acreditar que Deus pode fazer, é nós duvidarmos que Deus pode fazer alguma coisa. Isso sim impede Deus de fazer as coisas. Não que ele não possa fazer, mas algo acontece que Deus não consegue fazer os milagres ou alguma coisa sobre as nossas vidas. Então queridos, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, você espera que vai acontecer alguma coisa e você tem certeza que vai acontecer porque você tem fé. E as coisas que não se vê, olha o que diz assim na parte B, e a prova das coisas que você não vê. Ou seja, quando você tem fé, você chama a existência aquilo que não existe sobre a sua vida. Ninguém está vendo o milagre chegar, mas você, pelos olhos da fé, você consegue ver o milagre chegar. Ninguém acredita que vai acontecer, mas você acredita que vai acontecer. As pessoas olham e não veem saída para aquele milagre possa acontecer, para que as coisas venham a acontecer na sua vida. Mas você olha e você fala, vai acontecer sim, eu já posso ver, eu já posso sentir que vai acontecer. Isso é fé, isso deixa o coração de Deus muito feliz, porque Ele honra, Ele honra quem tem fé, quem acredita nele, quem deposita todas as suas fichas nele. Querido, eu não sei o que você tem ou o que você está passando hoje, mas o meu Deus manda dizer para você no dia de hoje, aqui nessa noite, antes de você dormir, pode depositar as suas fichas todas em Deus, porque certamente Ele vai te honrar em nome do Senhor do Exército. Sim, querido, deposita as suas fichas e Ele vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Amado Deus e Eterno Pai, nós já estamos aqui, ó Deus, orando ao Senhor em nome de Jesus Cristo, pela intimidade com o Senhor, falando contigo, meu Pai. Eu te peço, Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo, meu Deus, perdoar as minhas falhas, os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz, Senhor meu Deus, que não tenha agradado ao Senhor. Peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor não venha olhar pelas minhas falhas, Senhor meu Deus, aqui nesta oração, que o Senhor venha atender as nossas petições em nome de Jesus Cristo. Eu peço perdão, Senhor meu Deus, porque eu reconheço que eu sou falho, mesmo lutando, eu reconheço, Senhor meu Deus, que eu sou falho, que eu estou pecando contra Ti de vez em quando e eu necessito da Tua misericórdia, porque nós necessitamos da Tua misericórdia, Senhor meu Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos perdoa, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo e ouça, Senhor meu Pai, a minha oração e a oração do Teu Filho que está orando junto comigo aí do outro lado da linha, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha entrar com providência, Senhor meu Deus, na vida do meu irmão, Senhor meu Pai, que está orando comigo. Eu não sei o que ele está precisando, Senhor meu Deus, mas Tu sabe de todas as coisas. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoá-lo ricamente, em nome de Jesus Cristo, que ele está colocando, meu Pai, ele aprendeu que ele deve colocar tudo o que ele tem, todas as pendências nas suas mãos e acreditar que o Senhor pode e vai fazer o milagre, em nome de Jesus Cristo. Nós aprendemos, Senhor meu Deus e meu Pai, quando está conosco, o Senhor nunca vai nos abandonar, que nós não podemos ficar incrédulos perante as obras do Senhor. Peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha guardar a minha casa, a minha família, o meu ministério, em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha abençoar-se, meu Pai, este canal, que tem falado tremendamente com vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, aquele que está sempre sintonizado aqui, aqueles que estão sempre comentando aqui, Senhor meu Pai, neste canal, aqueles que estão sempre pedindo oração, e eu oro pela vida deles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. oro, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, pela vida de todos eles, que o milagre venha acontecer, sim, em nome de Jesus, que o milagre venha acontecer, Senhor meu Pai, nas suas vidas e que eles venham contar, Senhor meu Pai, o testemunho para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, coloca as suas mãos, Senhor meu Pai, vá de encontro, Senhor meu Deus, aqueles que estão nos hospitais com aquela doença terrível, meu Pai, vá de encontro a eles agora, meu Deus, e vá realizando o milagre, vai, Senhor meu Pai, falando com eles em nome de Jesus Cristo, não só o paciente vendo os seus milagres acontecer, mas os médicos, os enfermeiros, testificando, Senhor meu Pai, os milagres sobre a vida daquelas pessoas que se encontram naquele lugar, que se encontram enfermas, pessoas que até eles, ó Deus, já desenganaram, mas o Senhor já tomou providência, e com a nossa oração, Senhor meu Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoá-los, meu Pai, colocar as tuas mãos agora, arrancar tudo que não provém de ti, e livrá-los, ó Pai, de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, abençoa essas vidas, ó Deus, que estão clamando, Senhor meu Pai, pedindo oração pelos seus casamentos, pelos seus ministérios, por uma porta de emprego, peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providência, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, na vida deles, para a glória do nome do Senhor, entra com providência, meu Pai, não deixa faltar o alimento na tua casa, o alimento, Senhor meu Deus, na tua residência, Senhor meu Pai, é assim que eu te peço, Senhor meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém.